It's in love, it's in love that I'm feeling So right, so right Perto da noite, eu tô indo te ver Vamos fugir, vamos fugir, vamos fugir Tem que rolar pra outro lugar Não, outro lugar, vem aqui, meu Vamos fugir Pra onde quer que você vá Que você me carregue Diga que há Viajar, viajar Até tentar chegar ao sol No lugar qualquer Guacoré, Guacoré Algo lugar, ao sol No lugar, ao sul Céu azul Céu azul Veja teu corpo e nuvem Se eu te ouvir Vamos lá, vamos lá Ó, 그렇게 Vou me Bom, para ver Cadê, cadê Ó, não vou me dar mais aqui This is all me, 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 this is all Vamos fugir